Música E aí camarada YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017, nossa Master Liga, caramba Vambola véi, vambola, 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 virou cascão agora o cebolinha, sei lá quem é que fala errado lá Mas beleza moleque, bora pro jogo aqui contra o Flaman, meu Deus do Ciel, eu não tinha visto que ia o Flamengo não É o Flamengo, é o Flamengo que a gente vai enfrentar hoje e é lá, não, nem de casa, é na Arena Corinthians, ainda bem Eu tenho que convocar a seleção aqui pro jogo É, eu acho que eu vou manter a mesma escalação Que eu fiz na seleção passada É, deixa eu ver se tem só algum atacante Mais diferente aqui disponível Vamos organizar aqui por posição Beleza, deixa eu ver se tem algum Que eu gostaria, ó, o Pato tá no auge Da carreira, seria bom dar a chance pro Pato, né Então vamos levar o Pato no lugar do Roberto Firmino E acho que é só isso que eu vou mudar Na minha seleção Por enquanto, moleque, eu tô com soluço, cara Não sei se vocês estão notando aí, mas eu tô com soluço Vocês sabem o que é soluço, né, quando você fica Fazendo assim, nossa, que escroto, né, mano Deve ter ficado quieto, né Vamos embora pra partida então, moleca, vamos avançar um pouquinho É, eu quero aquela seleção mesmo Só coloquei o Pato, convoquei o Pato pra ver Pra ver, né, vamos dar chance pra ele ir mais pra frente Vamos que vamos Eu peço pra você já ir deixando o seu like aí Senta o dedo nessa bagaça desse like, rapaz Arrebenta, vamos quebrar esse like Clicar nesse like aí, louco Clica aí, vambora, vambora lá Tem dois episódios de Master League por dia Um ao meio de e-mail e outro às oito e meia Da noite, então dá uma olhada Sempre aí, o que aconteceu aqui? Ah tá, o Romero foi convocado e o Danilo Barbosa também O Danilo Barbosa jogando muito Moleque jovem, novo e joga muito Beleza? Vamos lá Vamos avançar essa bagaça Você que é novo no canal, sinta-se muito Muito à vontade, muito bem-vindo É, comenta o que você Quiser comentar aí Você que já tá mais tempo é velho no canal aí Dos tempão antigo Ou chegou agora faz uma semana, faz poucos dias Sinta-se também Muito à vontade Eu agradeço demais De coração O seu apoio aqui no canal Beleza? Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver É, Gabriel recebeu uma oferta do Bolonha Da Itália Claro que eu vou interromper, né? Não vou vender o Gabriel Joga muito esse goleiro aí, mano Jovem pra caramba Joga muito O que tá acontecendo aqui? Plano de jogo O que aconteceu no plano de jogo? Eu não sei por que acontece quando fica assim Danilo Barbosa tá piscando e o Romero Ah, é quando eles vão pra seleção, né? Fica piscando Só agora que eu vim entender, mano Só agora Mas beleza Vamos lá Vamos jogar Montar o time pra jogar contra o Flamengo Vixe, nossa Contra o Flamengo Vai ser complicado, hein, molecada Ainda bem que o Flamengo ali Parece que não tá com o Guerreiro O Guerreiro eu não tô vendo ali O Guerreiro tá no banco O Guerreiro é aquele Soares ali Eu acho que ele é o Guerreiro Não sei Posso tá falando merda aqui Mas não tá o Guerreiro ali no Flamengo Ainda bem Tá, nem o Diego também, né? Mas tá o Gabriel, Alan Patrick, Everton Continua sendo um bom time do Flamengo ali Porém, sem o seu principal jogador Que hoje seria o Guerreiro Ou o Diego Não sei E você é flamenguista Quem que você acha que é o principal jogador do Flamengo hoje? Guerreiro ou o Diego? Eu ainda acho que hoje Eu acho que o Diego tá sendo um pouquinho mais importante, né? Não sei Posso tá falando merda aqui Mas, ó O Ganso tá mais ou menos Mas o Guilherme continua bem Então eu vou manter o Guilherme no time, molecada Vocês tão vendo que o Guilherme Tá jogando muito nas últimas partidas Ganhou a posição titular do Ganso Lembrando que a gente Acho que é isso Vambora pro jogo, então Vambora sem enrolação dessa bagaça Partiu contra o Flamengo Na Arena Corinthians Beleza, vamos lá então A saída é nossa Lógico, nós é uma... Ih, muita chuva Pera aí, deixa eu dar uma pausa Tem que secar meu dedão, mano Quando eu vou gravar, molecada Eu tô tomando uma garrafa d'água, tá ligado? Eu levo um lido d'água De todo mundo que grava Tem que gravar com água Porque a voz vai acabando durante a gameplay Você tem que ir tomando uma aguinha Pra dar uma molhada na garganta aqui E aí eu acabei molhando o dedo Eu tenho que estar sempre secando o dedo, cara Sempre, sempre eu tô secando o dedo Pra não deslizar, lógico Ó, o Corinthians vem Primeira jogada Hora bola nas costas de todo mundo Vamos, Léo Batistão Perna esquerda Ih, nossa Não pode Assim não Não pode Não pode perder gol assim, Léo Batistão Assim não dê Não, não Assim a torcida não gosta, mano Ó, sozinho Cara a cara Primeiro lance do jogo Ninguém esperava Já mantinha o lançamento com o Romero Léo Batistão na cara do goleiro Alex Muralha E meteu pra fora Perdeu uma chance, véi Romero Gol A bola do Romero Chegou o menino Marlon Olha o Léo Batistão Rolou pra trás Olha o Corriga Chegou, bateu O inacreditável futebol clube Lembra do inacreditável futebol clube? Pois é Dá a camisa pro Giovanni Augusto Olha o gol que eu perdi Se o do Léo Batistão foi perdido Imagina esse Mano, eu quis tirar demais, cara Tirei demais do zagueiro Que deu o carrinho na hora Perdi mais um gol aqui, moleque Cara, era pra dar dois, cara Que isso, véi Só dá Corinthians nos primeiros sete minutos, hein A chuva tá forte aqui também Olha o Flamengo chegando pela primeira vez Vamos ver, bateu Walter O Flamengo também perde um gol O Flamengo também perde gol, rapaz Três gols perdidos em 11 minutos aqui Dois pra mim e um pra eles Que isso, que jogo é esse, amigo? Vai ser um jogaço, hein? Boa, Guilherme Que jogadaça do Guilherme O Léo Batistão tentou cavar pro Romero A bola não chegou Vamos ver o Marloni Desvia, vai, 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 Guilherme Sobrou com o Guilherme Olha a boa bola O Wendel, perna esquerda Pra fora A porrada veio A porrada veio Vocês pedem pra me chutar mais de fora? Tá aí, tô chutando, mano Tô chutando Só falta acertar o gol, né? Vocês só querem que eu acertem o gol só, mãe É meio difícil também É meio difícil Tá aí, ó, o Wendel Nossa, saiu torto pra caramba, né, mano? Ele bateu meio cruzado ali Ué, tá tomando amarelo O Giovanni Augusto ali Não sei do que Achei que ia expulsar, mano Que susto, velho Reação do Giovanni Augusto Achei que ia expulsar Não vi da onde esse amarelo Que isso quer dar Vamos ver Nossa, que hora que foi isso Que eu nem vi Eu juro pra vocês Que eu nem vi essa hora Não tô lembrado, não Mas beleza Vamos lá, vamos lá Que falta 10 minutinhos Pra acabar o primeiro tempo Um 0x0 até aqui Com muitos gols perdidos, viu? Boa Que giro Do Batistão Olha o giro do Batistão No Romero Pera Foi derrubado ali, juiz Tem 3 Tem 4 Ô, louco, meu juiz Rebentaram o Léo Batistão O juiz não deu nada, velho Caramba O Flamengo conseguiu sair Se livrou Se livraram ali da bola Ô, louco, hein, juiz Não vou nem falar nada Bom Vambora então Pro segundo tempo É, não vou nem mexer O time tá bem, cara O time tá bem ali Os dois times tá bem O Flamengo também tá jogando muito bem, viu? Olha aí, mano Vá, né, toma Os dois times tá jogando bem Só que a bola não entra Jogo difícil Jogo clássico é clássico, né, mano? Vambora pro jogo aí Muita chuva Chuva continua e não para não, viu? Ih, desceu dois do Flamengo ali Tira, tira Tira Tem que descer a porrada aqui Porque o juiz não tá marcando nada Vamos Chegou Ui Quase fiz pênalti Vamos Quase de novo Bateu Walter Mano, quase eu fiz pênalti duas vezes, velho Quase Se eu derrubo ali Já era, filho Pênalti Juiz aponta pra cal Juiz bota a bola no meio da área ali Pro cara bater o pênalti Não tem boca, não Se eu derrubar é pênalti Vem levantamento Tira Dali Naldo Sempre o Naldo Sempre o Naldo Na bola aérea Meu Flamengo Tentativa de novo E agora sobra a conta do Ah, Valtão Tem que sair mais ligeiro O time aí tem que ficar mais perto, mano Flamengo voltou melhor pro segundo tempo Boa bola na frente pro Léo Batistão Bom, meu Léo Batistão Tá pedindo o Romero A bola no Romero Perno à direita Bateu É rede Gol Do Corinthians Romero É o bruto Hashtag Romero Brutão Ele é bruto, rapaz Ele é bruto, mas joga a bola Faz gol É o homem gol da Arena Corinthians O artilheiro do time na temporada Romero número 11 Olha a jogada, o contra-ataque Tomada de bola do Jubanel Gusto Botou pra correr o Léo Batistão Olha lá Bola na frente Posição legal Perna direita colocada Ele é bruto Ele é goleador Ele é o cara do time Romero Paraguai O Romero Mito demais Com a sua chuteirinha Sem chance, mano Sem chance pro 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 goleiro ali O Alex Muralha Sem chance pra ele, véi 1x0 O Corinthians Até que enfim Porque o Flamengo tá melhor no jogo agora Essa bola na frente boa Desarmou Vamos De novo Quem sabe de novo Boa bola Romero Olha o Romero de novo na frente Bateu Defendeu o goleiro Salva ali O Flamengo tomar o segundo E agora é contra-ataque no Mengão Vem o Mengão pro contra-ataque Que jogo, meus amigos Que jogo, meus amigos Boa Carriu pra cima Salva o time ali agora E o jogo tá quente O jogo tá pegando fogo Boa Que bola na frente E o Corinthians chegou Cruzou pra trás Olha o Romero Gol A rede Gol Do Corinthians Romero Romero O segundo dele Romero Garotinho Desespero Rapaz Que isso, velho Que isso O goleiro do Alex Muralha Jogou a bola Nas pernas do Romero Foi um gol Sem querer Ali do Romero Tava na hora certa E no lugar certo Tá aí o gol Pra vocês verem o replay A gente saiu ali Naquele lance Contra-ataque ligeiro Disparou o Fagner O Fagner é muito ligeiro O Fagner disparou Cruzou pro Romero O goleiro Alex Muralha Trombou ali na bola Foi um gol meio esquisito O Alex Muralha Deu uma bugada Ficou olhando O Fagner cruzou Alex Muralha Tentou defender Jogou nas pernas do Romero Tá lá 2x0 O Corinthians agora Que jogo, velho Que jogão Boa bola Olha aí a bola Vamos ver Olha o Corinthians Vai pintar Hat-trick Do menino Romero É de Gol Do Romero É do Corinthians É o terceiro Hat-trick Hat-trick Do Corinthians Mais uma saída errada No meio de campo É rapaziada Marcio Araújo Tá com o trem mesmo Perdeu duas bolas Que deu dois gols Pro Gorias O Marcio Araújo E aí ó O Léo Batistão Mais uma vez Dando assistência Pro Romero E agora eu dei uma cavada Eu nem bati colocada Eu dei um tapa Uma cavada Eu falei Eu vou cavar Porque colocada O goleiro já tá esperando Então eu vou dar uma cavada Porque o goleiro tá saindo Não vai ter como ele pegar Então 3x0 O Corinthians Mais uma saída errada ali Acho que foi o Marcio Araújo Mano Que deu essa saída errada ali Sem dúvida E bom 3x0 agora Molecada Boa Desarmada A bola sobrou Com o menino Marloni Olha o Marloni Esperou Ah Na hora O Léo Duarte Fez o corte ali Rapaz Vem o Flamengo Pro ataque Conseguiram ganhar a bola O contra-ataque do Flamengo Olha o contra-ataque do Flamengo Pera aí Pera aí Pressiona Pressiona que toma Pressiona Não dá Os malucos Colam a bola no pé Tiramos ali Vem Rodinei Vem Rodinei Cruzou pra trás Olha o Flamengo O Flamengo já mexeu Acho que já mexeu As 3x ali Boa Tira daí Olha o contra-ataque Tá tudo aberto Tá tudo aberto Vamos Giovani Augusto Tá cansado Tem que mexer no time também Mas tá acabando já Ô louco Meu juiz Olha o jogador do Flamengo Caindo tudo no chão Rapaz Sobrou Olha aí Carrinho pra todo lado Que confusão Muita chuva Muita água E muita bola rolando Vem Nossa Aí não deu em nada Mano do céu Jogador do Flamengo Caindo sozinho na grama Vocês viu Vocês não viu Volta o vídeo Dá uma olhada Caiu uns dois ali Sozinho Sozinho Do nada Os caras caíram Bola na frente Marloni Boa Olha o time Nossa O Giovani Augusto Morreu em campo Já Olha o Flamengo Limpou Bonito Tabela Ainda bem que nós Temos Danilo Barbosa Marloni O time tá na vontade Incrível Romero Embaixo Escapou Ficou com Romero Bola na frente O Leobatistão Tira Bateu Fim de jogo Aqui Quase 4 E quase 4 Mano O Flamengo Começou o segundo tempo Botando pressão Acabou o jogo Com a goleada De 3 a 0 Foi assim 3 minutos Não 3 minutos não 5 minutos A gente fez os 3 gols Com o Romero Acabou o jogo Caramba Que jogo Foi um dos melhores jogos De todos os tempos Do campeonato brasileiro Da nossa Master League Que jogo Que jogo Não foi fácil 3 a 0 Parece fácil Mas não foi O jogo foi decidido Em 5 minutos E o Flamengo Perdeu uns gols Feitos ali também Que poderia ter mudado A história do jogo Bom Ótima vitória Pro time 46 pontos E chegamos A 8ª colocação Quer dizer A gente não saiu da 8ª Continuou na 8ª Vamos buscar os 49 pontos Podemos alcançar O Atlético Paranaense E entrar entre os 6 primeiros Ali Cara Eu tô bem cansado Eu tô sem voz já Então eu vou fazer Só o jogo contra o Flamengo Hoje Eu espero que vocês entendam Eu tô muito cansado Eu já postei um vídeo Hoje de Master League Se você não viu Saiu meio de e-mail Então dá uma olhadinha Lá no canal Já saiu um hoje cedo E saiu esse à noite Amanhã tem mais um Amanhã meio de e-mail Tem mais um E 8ª e meia da noite Tem mais um Beleza? São dois vídeos de Master League Por dia Por isso que esse aqui Eu tô fazendo um jogo só Porque né mano Eu também Não sou de ferro Tenho que descansar um pouquinho Molecada Valeu É nóis Eu fui